Eu acho que é importante destacar o avanço que vocês tiveram, mas também nós não podemos achar que virou a oitava maravilha do mundo para quem trabalha no MIS. Muita coisa a mais vocês precisam. Vocês precisam de uma estrutura adequada, precisam de um suporte adequado, porque eu já estive lá no MIS quantas vezes o paciente lá, o usuário que chega lá e quer atendimento rápido, vocês que estão ali na linha de frente às vezes não tem lá a retaguarda, às vezes não tem o número de médicos necessários para poder fazer o atendimento. Então muita coisa precisa melhorar ali no MIS para que você tenha uma posição de trabalho melhor. Outra questão que foi até conversado, em que eu entendo que a administração tem que olhar com atenção, é dar uma estrutura melhor para as unidades de saúde, porque quando a unidade de saúde não tem uma estrutura adequada, não atende de forma eficiente, o usuário acaba vindo com o MIS. Então tem que investir, tem que melhorar o atendimento nas unidades de saúde. Aí vai dar também, ajudando e muito, a atuação de vocês. Porque nós sabemos, perto da região industrial, o Rízio fez o último posto de saúde na lei. O Rízio. O posto de saúde é sido escravo. E ainda ele fechou o Tancredo Néves e fez o maior posto de escravo. E isso lá em 1998, mais ou menos. Aquele postinho que tem lá no Caique, aquilo lá já deu o que tinha que dar há muito tempo. A população aumentou um ano, né? E o que que acontece? Não dá conta de atender lá, vem pro NIS. Então muita coisa precisa ser melhorada na questão da saúde. Vocês tiveram avanço, mas também não vão achar que vocês estão no paraíso. Porque vocês vão continuar com o calvário de vocês.